Olá, aventureiros e aventureiras! Como vão vocês? Estou aqui de volta com o Trovador Bazzara para continuar contando a história para vocês da cronologia da nossa mídiga. Hoje a gente está aqui com um skin diferente, transparente, bonito. Foi um presente aí do Vector Z que arrumou para mim. Se eu não me engano, quem fez foi a Hanna. Então, muito obrigado a vocês. Hoje a gente vai fazer uma história bem mais chique agora por causa desse skin. Então, na última vez, na última história, a gente viu como ficou Midgar. Depois que Rune Midgar tomou todo o entorno ali, não é verdade? Toda a envolta, conquistou ali o Império de Payon. Lashren, que era a capital ruiu por conta da guerra com os Elves. A gente viu tudo isso no último vídeo e agora a gente tem uma nova capital, que é a Prontera, super forte, super vistosa e tem sua própria cidade de satélite, que é a Sludi. Então, nesse meio dessas histórias que eu venho contando, a gente falou ali um pouquinho de Jefem, a gente falou um pouquinho de Alberta, a gente ainda vai se aprofundar nessas cidades. Mas vocês devem ter percebido que eu não falei muito a respeito de Morroque. Ela meio que está sendo só citada ali. Porque Morroque, na verdade, tem uma história muito rica e merece uma atenção total. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai contar a história de Morroque. Morroque tem uma história muito conturbada. Começa lá na antiguidade, quando existia uma cidade aqui chamada Héptos. E o deserto de Sográ não era tão deserto assim, não é verdade? Mas o que aconteceu? Héptos foi a primeira civilização a conseguir viver no deserto, muito antes de Morroque, a cidade. Héptos desenvolveu uma cidade construída para honrar deuses antigos, antropomórficos, que são aqueles deuses que são metade dos animais, metade homem, metade ser humano. E eles eram deuses diferentes dos deuses de Midga, de Prontera, de Gleshren, que eram os deuses Aesi. Aí a gente cita Odin, por exemplo. Então os deuses antropomórficos aqui tomavam conta da religião da cidade de Héptos. Héptos tinha uma cultura avançada em engenharia, a ponto de construir uma cidade brilhante, com monumentos que faziam os monumentos... O monumento da amizade na Avenida Central de Prontera parecia uma brincadeira de criança, né? Parecia que foi feito por uma criança lá no barro. Mas isso ruiu em 12 dias quando o gigante Morroque acordou. A história de Morroque é meio confusa ali. A própria Grávida se embolou ao longo dos anos para contar. Eu vou tentar contar para vocês. Morroque nesse ponto da história estava preso em Muspelheim, que era o Reino de Fogo, que a gente contou nos vídeos anteriores. Ele lá com sede de vingança por, na antiguidade, ter sido aprisionado lá durante anos e anos e anos. Um selo mágico que aprisionava a Muspelheim e estava se quebrando, na verdade. E, de certa forma, o caminho que ele achou de Muspelheim para o Reino de Midgar foi através de uma torre. Eu acredito que essa torre tenha sido o selo dele da antiguidade. A gente não tem dados para saber exatamente se foi isso que aconteceu. O que rolou é que Morroque conseguiu se soltar dessa torre. Essa torre foi palco do começo das batalhas ali, onde o herói Thanatos até soube que Morroque estava vindo. O caso é que o portal de onde vinha Morroque também trouxe demônios invocados por ele para começar os ataques. Curiosamente, essa torre é bem longe de onde começou o primeiro ataque, porque essa torre é a torre que hoje é a torre de Thanatos. Os ataques começaram na cidade de Ébitos, que fica no deserto de Sográ. E foi ali que começou a grande batalha contra Morroque. O que a gente sabe? A gente sabe que Morroque se libertou e destruiu a cidade de Ébitos, marchando para Paiom, como a gente contou em vídeos anteriores. Paiom teve uma evasão grande de guerreiros, enquanto Hunimídiga ficou lá, tentou resistir, mas Ébitos foi destruída. Agora, Thanatos tem duas missões. Ele tem que parar Morroque e ele tem que selar o caminho por onde Morroque veio. Então, a primeira coisa que ele fez, aí que vem a parte que a gente não sabe direito à ordem das coisas e como aconteceu, ele tinha que parar Morroque e ele desafiou Morroque para uma batalha mano a mano. Pelo menos é isso que se acredita, mas acredito que o exército não ficou simplesmente assistindo. Nesse ponto da história, toda a Hunimídica e os reinos de Paiom e de Ébitos estavam se unindo e chamando heróis para tentar parar Morroque de qualquer forma. Morroque foi derrotado por Thanatos, que selou Morroque em um selo no deserto de Sográ, onde viria a ser construído um castelo a mano dele. Esse castelo enorme e bonito seria o castelo de Morroque. Só que ainda tinha uma missão a ser feita. O caminho de Muspelheim estava aberto e eu não sei muito bem se houve uma batalha de Thanatos com Morroque na torre onde o caminho estava aberto, mas o que eu sei é que Thanatos foi até a torre para poder resolver esse problema, mas ele pagou um preço caríssimo. Ele teve que sofrer algumas consequências por ter selado um demônio e por ter fechado um portal dimensional para um outro reino muito mais, vamos dizer, superior e cheio de demônios do que era a terra, o mundo de Mídica naquele momento. O que se diz é que durante a batalha que durou, pelo que se diz da lenda, dez dias e dez noites, foi uma batalha digna de Hollywood, uma batalha épica, onde choveu no deserto durante a batalha e a lua se tornou vermelha. Mesmo depois de Morroque selado embaixo da antiga cidade de Héptos, onde viria a ser o castelo, você até hoje consegue ver a lua de Morroque ficar vermelha e dizem que nesse ponto é o Morroque tentando se libertar, não é verdade? Pense que a gente está contando uma história antes do retorno mais recente de Morroque, então nesse momento Morroque foi aprisionado por Thanatos ali, naquele local. Logo após a batalha, Thanatos desapareceu, a gente nunca mais ficou sabendo dele, as pessoas ficaram especulando o que teria acontecido, mas a verdade é que ele sumiu. Mas a gente sabe que Thanatos pagou um preço caríssimo, porque ele foi amaldiçoado por ter se voltado contra um demônio. Thanatos selou a torre para onde Morroque tinha vindo, para Midga, para que Muspelheim ficasse trancada, e até hoje é possível ver o espírito de Thanatos nessa torre, que ficou conhecida como Torre de Thanatos. Acredita-se que Thanatos está lá tentando evitar que volte uma nova abertura, então ele ficou assombrando o local, segundo dizem, toda raiva, ódio, desespero ou sofrimento que ele passou com a maldição, se transformaram em formas corpóreas, em monstros, em entidades aí, você tem espíritos que retratam esses sentimentos negativos de Thanatos, então é uma história muito nebulosa. Vale a pena depois, mais para frente, a gente falar só sobre Thanatos, hoje vamos focar em Morroque. Uma das últimas ordens de Thanatos foi que se construísse um castelo, sim, um castelo que seria criado pela ordem de Thanatos, que vai se situar em cima do selo que prende Morroque. Que era uma forma de ter um lacre protegido por um exército, né? Para que Morroque não saísse mais desse selo. Então Morroque, agora que estava em Buspelheim, está preso de novo através do castelo e a violação desse lacre, desse selo, poderia trazer ele de volta ao mundo. Esse castelo tinha uma estrutura de T com dois andares e cada uma das extremidades formavam esse Tzinho, né? E um um no subterrâneo, onde se situava a prisão e o depósito, que era a refinaria, que era o centro da economia de Morroque. Esse foi o local que os aventureiros procuravam para refinar minérios de Edricon, Elúnio. Morroque era muito famosa por isso, né? Tornando equipamentos mais fortes, vinha gente de toda Runemídiga e de toda Paiom, na época, antes de Paiom ali ser um reino, para poder forjar suas coisas, né? A gente já viu nos vídeos anteriores que Runemídiga cresceu, incorporou Paiom e, mesmo assim, Morroque continuou famosa por isso, chamando gente principalmente para joias que eram extraídas aqui. A ideia é que o castelo fosse um lacre, né? Um local fortificado. Só que o que aconteceu é que, como as pessoas vinham interessadas ali na economia, no minério e tal, a cidade começou a crescer em volta do castelo por mercadores corruptos, que eles não queriam pagar taxas para coroa, eles iam ficando e o nome do local novo foi chamado Morroque, igual o demônio. Onde você vai? Eu vou na cidade, ali onde está o Morroque. Virou a cidade de Morroque. O que explica esse fato, né, da cidade ter o nome de um monstro temível, terrível. A cidade cresceu com o dinheiro dos mercadores, que investiam na segurança e no conforto para eles. Criaram uma das cidades mais conhecidas, que foi conhecida como a Joia do Deserto, a Joia do Deserto de Sográ. A cidade apresentava essencialmente um relevo plano ali, com dunas que elas se mexiam de acordo com o vento. Tinha oásis perto da cidade, o que facilitava as pessoas viverem ali, formados pela exposição dos lençóis freáticos no local. Ao sul, o Deserto de Sográ terminava com acesso ao mar. Continuava ali a oeste, até a praia de Cocomo e à borda da floresta de Papúchica. No sudoeste de Morroque, a gente tem uma região ali de transição entre Morroque e onde vai vir a ser Comodo, né, que é delimitado por uma fortaleza de Sandermen. Uma construção de origem desconhecida, abandonada em ruínas. É um lugar muito inóspito para iniciantes, mas é ideal para exploradores. A fortaleza tem lá suas áreas, né, e a nordeste se encontra das ruínas, né, se encontra uma das entradas para o formigueiro. E Sandermen também conta com uma ilha, uma ilhazinha que é a Ilha de Faros. Lá é o local de origem de um farol, né, que foi construído para alertar embarcações, né. As embarcações que se navegam ali, elas precisam tomar cuidado para não bater nas rochas, que é uma área muito rochosa de corais. Então, por ser rota comercial um lugar que é muito atraente para contrabandistas, não é por acaso que assim a Guilda dos Arralaceiros fica ali, escondida em algum local nessa região. E no norte, a gente tem ali os campos de pronteira. Então, essa região aqui passou a ser de Morroque, a cidade. Morroque apresentou um clima árido o tempo todo, né, de estações do ano. Não chove, não tem neve. Então, é um local realmente, como a palavra diz, deserto. Se tratar uma zona ali de alta pressão, né, o vento corre, centrifugamente, em direção a Payon, a pronteira e a Jeffen, que ameniza o clima das outras cidades, que não são nem frias nem quentes, fica ali no meio do caminho. A economia de Morroque atualmente se baseia no refino de metais preciosos, nesse momento. Lembre-se disso. A cidade ainda não foi destruída nessa etapa aqui, no que está acontecendo. Então, ela está se construindo, na verdade. Morroque é uma das cidades mais atrativas nesse momento para o comércio. Ele se tornou a parada obrigatória de caravanas comerciais e também vive às custas do comércio como um todo. Para as paradas de guerreiros em busca de metais em suas armaduras, albergues, ferreiros, a economia ali mais ou menos voltada para isso. Morroque tem um chefe de estado separado, um chefe da cidade, que ele tem autonomia, mas ele se submete ali ao reino de Hunimídica nesse cargo de chefia, mas ele é meio que independente. Esse cargo de chefe da cidade é hereditário. Então, Rei Tristan não toma decisões aqui diretamente, mas sim um chefe. Então, sob a tutela dele, do chefe, há uma armada independente responsável pela segurança da cidade. Então, aventureiros, nesse momento, Morroque está progredindo, crescendo, se tornando a joia tão famosa do deserto durante muito tempo e com muitas tabernas e muitos bares. E o que que tinha em Morroque? Em Morroque, a gente tem ali as pirâmides a leste, né? Na verdade, um pouquinho mais para cima, não é? Construída nas dinastias faraônicas, talvez até antes, na época de Héptos, a gente não sabe direito. As pirâmides são um túmulo antigo dos faraós e os servos, né? Os escravos, alguns familiares. É um local cheio de labirintos e armadilhas e criaturas invocadas para proteger os seus senhores do passado, como, por exemplo, os minouros, os mímicos. E, nesse local, as pessoas eram mumificadas para retornar um dia, segundo a crença deles, obedecendo a benção dos seus deuses. E a crença é que alguns desses mumificados era tão forte a crença deles que os corpos deles levantaram e começaram a vagar pelo lugar, completamente enfaixados. Dizem que, recentemente, Osíris e Amon-Há, dois dos seus antigos deuses, retornaram. Porém, a maioria acredita seriam apenas um monstro e um louco muito poderoso. Mas a gente sabe que a chance de ser um desses deuses se tratando de Hunimídiga é muito grande, não é? Ali, um pouquinho mais para baixo das pirâmides, a gente tem uma esfinge, um monumento enorme, erguido como um túmulo do maior faraó que já existiu. Segue, então, uma estrutura ali de cinco andares, de labirintos também, semelhante ao que acontece nas pirâmides. Cada piso é guardado por seus escravos e guerreiros, os famosos Pazanas. Então, se você não sabia quem eram aqueles caras, eles são, na verdade, servos ali do antigo faraó. Então, é difícil um aventureiro novato chegar muito longe naquele local. Hoje, muita gente é forte, mas nem sempre foi assim. Nessa época, era um local muito difícil de se aventurar. A esfinge passou ali a atrair aventureiros desde a descoberta do caminho para Nilferheim, que um faraó se aproveitou disso e retornou. O faraó é tão antigo que a gente não sabe nem o nome dele, a gente só sabe que ele era um faraó. E ele está exigindo o trono da cidade de novo. E ele está entrando em confronto até com o próprio Amon-Há por causa disso. Vamos falar também que aqui no entorno, a gente tem o formigueiro infernal, que a gente batizou desse nome, que na verdade é um formigueiro. O maior formigueiro de toda a Mídiga. Tem formigas enormes ali, habitado por Andrés, Pierres, Deniros. São os tipos de formigas. Não vamos esquecer de falar das vitatas. E o formigueiro é reinado ali pelo rei e a rainha Maia. Eles são representantes ali do formigueiro. O formigueiro tem sido um problema por causa da expansão recente que ele está tomando no subterrâneo. E o hábito de coletar tudo para se alimentar, que esses seres que moram ali tem, para fazer a agricultura deles de fungos, está sendo grave. Eles estão catando tudo em volta, estão passando rodo, minha gente. Antigamente, o formigueiro era dominado por um monstro chamado Freone, que ele vivia ali naquelas localidades. Mas a rainha Maia se ergueu, o expulsou do local. A Freone, então, agora passou para outro local, no deserto mesmo de sograr. Ele se instalou ali nos arredores para que a rainha Maia e o rei Maia formassem o seu formigueiro. Tem sido relatado desaparecimentos ali, próximo do local do formigueiro. As formigas seguem uma estrutura semelhante à do reino. Então, a gente imagina que aventureiros que estão entrando lá dentro estão acabando sendo mortos pelo exército de formigas. Porém, apenas é uma suposição. A gente ainda não sabe. A gente tem ali as filhas da rainha Maia, que podem herdar o cargo da mãe no futuro, sendo que as outras filhas seguem mortas e devoradas, porque só pode ter uma rainha quando acontece a sucessão. E os filhos se tornarão assim o rei Maia ou os angões reais, seguindo ali a mesma estrutura da sucessão da rainha. É um local muito grande, né? Que ele foi construído com barro e saliva das formigas e é rico em fungos para a alimentação deles, né? Cheio de ovos também. As vitatas produzem o alimento ali para as filhas e os filhos da rainha Maia até que eles possam crescer e se tomar a sua posição no formigueiro. Não vamos esquecer de dizer também que em Morroquia, curiosamente, apesar de ter muitos bares, que é verdade, o pessoal aqui gosta de uma cachaça, o local é famoso também por ter um bar que é um ponto espiritual, sim. É liderado por uma criança que é tida como aquela que é capaz de lidar com os espíritos de uma maneira tão complexa que é capaz de despertar essa capacidade em outras pessoas. E nesse local é onde os lutadores de Taekwondo vêm querer focalizar seu treino e se tornar espiritualistas e se tornarem pessoas elevadas e não só através das artes marciais. Então, agora a gente tem uma cidade prosperando, crescendo, ficando cada vez mais economicamente viável e rica, apesar do deserto, na verdade, a agricultura aqui não é possível, mas outras formas de comércio, de produção e de economia foram criadas aqui. Nessa altura do campeonato, Morroquia já até tinha esquecido que embaixo ali do castelo tinha um demônio. As novas gerações, há passados séculos, já não lembravam mais da lenda ou tinham esquecido ou achavam que era só uma lenda. E assim a coisa foi avançando. Foi assim que a cidade se tornou uma das principais de Hunimídiga. Foi ali escolhida pelos gatunos para ser sediado como sua cidade e os mercenários acabaram se tornando protetores da Morroquia. Mas vamos falar um pouquinho de como é que aconteceu e como funcionou essas duas classes que surgiram nessa cidade. Em Morroquia existia uma organização filantrópica ou pelo menos ainda existe, mas não como antes, que ela se liava os cidadões de Morroquia com uma creche. Os cuidados com a estrutura da cidade também eram coisas que essa instituição ajudava e outros feitos. Foi criado há poucos anos devido ao relativo abandono da cidade por parte do governo. Morroquia isolada tem seu próprio chefe de estado. Então essa organização foi criada para suprir as necessidades sociais que o reino de Hunimídiga não supria ali. Então apesar de ela ser bem benevolente e a índole que tinha, essa organização meio que era desconfiada por alguns por ela ser bonzinha demais, mas era uma organização que existia e Dandelion funcionava. Dandelion, por exemplo, adotava os órfãos da cidade nessa creche e acabava se tornando também um orfanato, de certa forma, né? Apesar de não manter as crianças diretamente o tempo todo lá dentro. Alguns desses órfãos, ao crescer, eles acabam se tornando gatunos, que era uma guilda que existia nas pirâmides no noroeste da cidade e essa guilda recrutava os órfãos da Dandelion e outras pessoas que não tinham nada a perder para se tornar gatunos e aprender a arte ali de bater carteiras, do furto, da fuga, eles se tornavam esguios e muito difíceis de pegar. Então assim, não eram maus, mas era uma forma de sobreviver, né? Então eram métodos que eles aprendiam para se proteger e proteger quem eles gostavam. Um pouquinho mais afastado da cidade, numa ilha ali que ela quase que encosta no continente e ela fica numa região de uma tempestade de areia muito forte, então é difícil chegar no local, tem um templo que é a guilda dos mercenários. Eles são guerreiros que agem nas sombras, praticamente invisíveis e com um grande potencial combativo. Eles partilham uma ideologia de neutralidade, então o equilíbrio é a palavra de ordem. Nem o bem, nem o mal, nem a luz, nem a sombra. Eles faziam de tudo para manter esse equilíbrio binário no mundo e toda vez que pendia muito para um lado, eles mandavam seus melhores mercenários ou melhores assassinos para poder equilibrar o jogo ali. Ninguém poderia fazer mal ao mundo de uma forma tirânica, vamos dizer assim, né? Para eles, os deuses e as relações humanas não interessavam, apenas interessavam se isso afetasse o equilíbrio que eles tanto protegem, né? Eles têm uma hierarquia bem rígida nessa guilda dos mercenários no qual os membros têm que fazer por merecer o posto de comando. A guilda não é tão bem vista no reino, ela tem um ar assim de um passado meio que sombrio porque imagine, né? Assassinos que você mal vê, que saem da sombra da noite, matam alguém e desaparecem. Então, muitas pessoas têm um pé atrás, um medo dos mercenários. Eles têm seus membros de elite, que são os algozes, que eles são famosos por simplesmente não existirem. Dizem que você só consegue ver um algoz, ou se ele quiser te matar, ou se você usar uma magia para poder revelá-lo, né? Ou simplesmente, acho que se ele quiser que você veja ele, você vai conseguir ver. Eles são capazes de técnicas muito destrutivas e acima deles você tem o cargo Master Supremo, que são os sicários, que eles são a máquina perfeita ali de técnica e também de ideologia deles, do equilíbrio do mundo e de tudo, não é verdade? Tudo ia bem em Morroquia, tudo prosperando, tudo maravilhoso, como vocês viram. É um local muito interessante, mas uma coisa estranha começou a acontecer. As crianças da creche da Dandelion começaram a desaparecer e foi descoberta uma ameaça, né? Poxa, tem uma coisa muito esquisita. E rolava uma história pela cidade que estava surgindo um culto a Morroquia. Olha que doideira! Tinha um culto de pessoas que queriam trazer o demônio Morroquia de volta para Midgar com o pretexto de que o Morroquia ia tornar somente as pessoas dignas e fortes de permanecer no mundo. Olha que absurdo! Então eles queriam trazer o Morroquia de volta para instalar o caos e deixar só heróis fortes. Semelhante ao que aconteceu com Midgar. Lembra que Midgar prosperou somente com quem aguentou a primeira onda do ataque de Morroquia na época de Thanatos? Acho que é isso que o pessoal do culto de Morroquia quer fazer. O que acontece é que tinham alguns suspeitos em relação a isso. Um deles era o Ryan Moore. Só que a guilda dos mercenários não sabia ainda quem estava causando e começou a investigar. E eles até descobrirem de fato quem é que está causando esse problema que está sequestrando crianças e essa suspeita de um culto a Morroquia. Até eles descobrirem isso eles estavam protegendo as pessoas que eram suspeitas, inclusive o Ryan Moore. Dois mercenários ali, que eram Lin e Kid, foram designados para descobrir o que estava acontecendo na verdade. Então eles foram investigar a organização Dandelion e descobriram uma fraude. Sim, o Ryan Moore na verdade era um cultista que estava sacrificando crianças ou tinha essa intenção para trazer o seu senhor Morroquia de volta. Era um cara muito mau. Então o objetivo dele não era dos melhores. Ele queria que as crianças ajudassem a liberar o imperador e permitir que o demônio Morroquia destruísse outros deuses como Freya ou os adoradores de Odin em Hunimídiga. O que acontece é que ninguém imaginava que Buu estava na verdade sob a influência do imperador Morroquia em si. Ele estava ali possuidaço. Então o que estava enchendo a mente dele é de mentiras para cometer essa grave ação de soltar um demônio novamente. O resultado foi catastrófico. As crianças não foram salvas. Elas realmente foram sacrificadas. Em uma única noite de terror, a bela Morroquia desapareceu do mato porque eles conseguiram libertar Morroquia. Morroquia destruiu a cidade. Agora Morroquia, antes da joia do deserto, virou um buracão no meio da cidade. Uma coisa curiosa é que ali na região bem do lado do castelo existia um sorveteiro e esse sorveteiro não sobreviveu. Ele não foi para lugar nenhum. Se você procurar por ele, acabou. Você comprava sorvete de casquinha com ele. Então ele foi uma das muitas vítimas de Morroquia. Quem sobreviveu montou um acapamento da resistência ali perto da região das pirâmides. E esse acapamento continuou ali durante bastante tempo e continua ainda algumas pessoas tentando fugir um pouco dos danos que aconteceram. Mas Morroquia se soltou e Morroquia passou a fazer um rastro de destruição e morte, causando desespero. E foi muito grave. Ele destruiu a nação ali, o continente de toda a Hunimídia, que juntou as forças, formando uma guarda continental. Eles foram auxiliados pelos estados de Arunnafelts e a República de Schwarzwald, que mandou também exércitos. Então montou uma guarda continental para poder tentar parar e destruir Morroquia. Se aproveitando que o Imperador Morroquia ainda estava meio enfraquecido, que pode se libertar da prisão dele de séculos, os aventureiros da guarda continental foram destruir ele para salvar inclusive os próprios mercenários para tentar sanar a vergonha deles terem protegido Ryan Moore durante as investigações. Mandaram o pessoal para ficar a favor do Rei Tristão. Então pela primeira vez os mercenários estão saindo das sombras para ajudar e tentar parar Morroquia. O que acontece é que Morroquia abriu uma fenda dimensional e fugiu para a dimensão de Jonheim. Deixou para trás os seus seguidores insanos do culto e criou uma cicatriz nas raízes da árvore do Yggdrasil no processo. A guarda continental preparou ali uma expedição da Aliança para poder explorar esse novo mundo, que foi chamado de Ash Vacuum e um deserto que ficou para trás ficou uma bagunça. Tem várias áreas destruídas, áreas que ficavam inacessíveis, áreas com distorção, tempo espacial, onde você consegue entrar e parar em Ash Vacuum. Então foi muito mais grave o resultado da destruição que Morroquia deixou para trás nessa segunda vez que ele se soltou. E dessa vez a gente não pegou ele. Ele simplesmente foi para outro mundo, se escondeu e ninguém acha o cara mais. Ninguém acha o imperador demônio mais nesse local novo. Agora a gente tem uma guarda continental da Aliança em outro mundo. Uma Morroquia mais destruída do que já era antes. O deserto agora não só está deserto, como tem áreas destruídas e com equilíbrio do espaço-tempo alterado. E a gente tem que reconstruir a cidade. Foi um processo lento, doloroso. A cidade foi destruída. O comércio da cidade acabou. A grande quantidade de pessoas que passaram por aqui não vem mais, virou um local maldito. Você tem ali o acampamento dos sobreviventes que ficaram perto das pirâmides. Aos poucos o Morroquia foi se reconstruindo. Um novo castelo foi construído. Ele tem uns moldes parecidos com o castelo antigo, mas um pouco diferente. Ele está proibido para o acesso do grande público. E você pode ver que o Morroquia ficou um pouquinho diferente. Morroquia está novamente revitalizando, mas existe um ar de tristeza na cidade. Um pouco de sofrimento no ar pelo que Morroquia passou. As pessoas são um pouco mais tristes e muita gente não sobreviveu. Então, nesse ponto da história, a gente tem toda uma nova estrutura criada em Morroquia. Você viu que é uma história bem rica, especial. E a gente tem um imperador louco perdido em Hechevaco. A gente continua contando essa história nos próximos vídeos. Eu agradeço por vocês terem vindo. Muito obrigado. Curte o canal. Compartilha com os amigos que está bacana pra caramba. E balança aí esse sininho, porque você vai receber as novidades. A gente está tentando soltar sempre aqui, sem grandes distâncias, um vídeo do outro. E tchau! Tchau!